Opa, aqui é o Joba e no vídeo de hoje eu vou falar sobre um assunto muito sério Uma coisa que você tem que fazer, uma coisa que você é obrigado a fazer Se você não quiser passar o resto da sua vida trabalhando Isso é um assunto muito sério, é um assunto que a grande maioria das pessoas já está negligenciando E uma coisa que pode mudar completamente a sua vida E você deve estar pensando, o que é que esse moleque de 25 anos vai me ensinar? Mas quem vai te ensinar isso, na verdade não sou eu, quem vai te ensinar isso Foram duas pessoas que eu admiro muito, duas pessoas que me ajudaram muito E que as ideias que elas me passaram em 2011, quando eu tinha só 18 anos As ideias que elas me passaram lá mudaram minha vida completamente Porque eles plantaram a sementinha do empreendedorismo aqui na minha cabeça E uma vez que alguém planta essa sementinha na sua cabeça, nunca mais a sua vida vai ser a mesma O assunto que eu quero falar aqui é sobre aposentadoria Você pode falar, caramba, esse menino de 25 anos já está pensando em aposentadoria É claro que eu estou pensando em aposentadoria Eu estou pensando isso desde 2011, quando essas pessoas conversaram comigo E o que eu quero passar para vocês hoje é que o modelo tradicional de trabalho está fadado ao fracasso Muita gente vem falando isso, muita gente vem falando que a aposentadoria tem muitas chances de não dar certo no futuro E mesmo hoje em dia a aposentadoria já paga muito pouco Imagine você, que você começa ali aos 18 anos, você sai do colégio, depois faz uma faculdade Aos 23, 24 você está se formando e aí você começa a trabalhar Você vai trabalhar ali dos 23, 24 até sei lá quantos anos você precisa hoje para se aposentar Vamos dizer que são 35 Então você trabalhou a sua vida inteira Durante a sua vida você foi construindo aos poucos um patamar, um padrão de vida Que os homens dizem ali que você conseguiu viver com 10 mil reais por mês O que acontece, se você trabalha para uma empresa, primeiro é muito difícil a empresa pagar 10 mil reais por mês hoje Se você trabalha para uma empresa e você está aí ganhando 10 mil reais por mês Quando você se aposentar, dependendo do tipo de contribuição que você fez, você vai ganhar muito menos E você não vai conseguir manter o mesmo padrão de vida Ou seja, você vai precisar continuar trabalhando E ao invés de se aposentar, isso acontece com muita gente Para manter o mesmo padrão de vida que elas sempre tiveram Elas se aposentam, mas continuam trabalhando E isso é muito triste Isso é triste porque a pessoa ao longo de todo esse período estava presa a uma empresa, presa a um trabalho Ela tinha que ir todo dia, cumprir todo o horário Tinha que se deslocar até o trabalho E no final das contas, ao invés de se aposentar para finalmente relaxar As pessoas acabam tendo que trabalhar ainda mais Mas a grande verdade é que você não precisa espelhar você ter 60 anos Para poder aproveitar o seu dia, para ter liberdade Você não precisa esperar todo esse tempo Porque existem formas muito mais inteligentes de você lidar com o seu dinheiro Caso você queira trabalhar no setor privado, não tem problema nenhum Desde que você saiba que você tem que juntar dinheiro Que você tem que pegar uma parte da sua renda e investir Para que esse dinheiro no futuro te renda algo Para que esse dinheiro possa trabalhar para você Foi isso que essas pessoas me ensinaram E caso você não queira trabalhar na iniciativa privada Você pode fazer concurso público Que tem uma aposentadoria melhor do que no setor privado E o concurso público por muito tempo para mim Foi uma ótima forma de eu poder ter um quadrado de vida melhor Mas na verdade a minha ideia sempre foi passar no concurso para ter uma base E aí depois que eu tivesse essa base Eu conseguisse ter dinheiro para investir e criar meu próprio negócio Mas o que aconteceu? Eu passei no concurso, mas antes mesmo de ser chamado Eu já tinha conseguido criar o meu próprio negócio Um negócio que funciona muito bem Um negócio que me dá liberdade de tempo Que eu posso fazer o que eu quiser, quando eu quiser E o melhor de tudo, me dá liberdade geográfica Como por exemplo, estou aqui em Londres E meu negócio continua rodando normalmente A mensagem que eu quero passar aqui é a seguinte Se você está trabalhando Se você já está nessa corrida do dia a dia Preste muita, mas muita atenção E tome muito cuidado com o que você faz com o seu dinheiro O seu dinheiro é algo valioso O seu dinheiro é algo que pode te proporcionar muita segurança Óbvio que o dinheiro em si não vai trazer felicidade Mas você ter a segurança de ter dinheiro De poder fazer as coisas que você quer fazer Isso vai te ajudar muito e vai facilitar muito as coisas para você Então se você entendeu esse vídeo Você vai ter preocupação de cuidar mais do seu dinheiro De investir seu dinheiro melhor E eu pretendo colocar muitos vídeos aqui no canal Falando sobre investimentos também Sobre o que eu estou fazendo com o dinheiro que eu ganho E caso você não saiba Aqui no canal do Youtube eu vou colocar muito conteúdo Ensinando passo a passo como você pode criar o seu negócio online Começando do zero Mesmo que você não tenha experiência Mesmo que você nunca tenha trabalhado com isso Eu inclusive preparei um curso grátis, introdutório Que você pode assistir clicando no primeiro link da descrição E nesse curso eu explico toda a ideia geral Todo o modelo desse negócio E como é que você pode começar a fazer ele ainda hoje E é sério, isso funciona Qualquer pessoa realmente consegue fazer no começo Lá para 2015 quando eu comecei Eu estudei isso de 2013 até 2015 Até achar um modelo que realmente funcionava Ou seja, eu perdi dois anos Eu investi dois anos da minha vida para aprender isso E agora eu estou dizendo para você qual é esse modelo O que é que funciona Você já está ganhando dois anos aí E clica aí no primeiro link da descrição Para você conhecer esse modelo de negócio Eu vou deixar também no segundo link da descrição Um ebook grátis De como criar o seu negócio online Começando do zero É um ebook muito legal do Alex Vargas E com certeza também vai te ajudar bastante É isso aí Curta esse vídeo Se inscreva aqui no canal Clicando no botão inscrever-se Compartilha esse vídeo Para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo Eu vejo vocês no próximo vídeo E tchau!